Olá pessoal, vamos lá Olá 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 Qual foi, mano? Olá 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 O meu celular não usa a altura e não foi, mas você não morre, viu? O cara é ele? Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, né? Foi Zé Ayon ou não? Foi, 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 foi! Foi um paradão! Eu não ponho a apa! Cadê ele? É lá atrás da montanha! Foi um jogging parado! O nosso não ponho a apa não, desceu direto pro peito! Eu não dava tempo não, velho! Ele não era... Eu não pude a apa, né? Eu não pude a apa, né? Eu não pude a apa, né? Os seus platinhos estão aqui, hein? Os seus platinhos... Eu tô aqui no topé. Meu platinho! Cadê ele, seu platinho? Cadê ele, seu platinho? Cadê ele, seu platinho? Vou subir aqui pra ver se tem dois platinhos. Opa! 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 Ele aqui, ó! Ele disse que não tinha moqueca igual. Ah, guarita! Pode que é! Ele tá na guarita? Ele tá na guarita? Não vai poder? Não! 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 É! 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 É que deixa bem negada, perdada, porque a alta temperatura, além de eliminadoras de nutrientes, ela é transformadora de nutrientes. E o D.D. e a violência de corpos são ricos em colesterol do mundo. E o colesterol do mundo, ele não é eliminado pela alta temperatura, ele é transformado em um veneno chamado triglicerídeo. Todo mundo vai ter que transformá-lo em matéria gástica, e aí adeus artéria, adeus digestão, adeus saúde. Se for por fim, mal, saturado. Ela é uma mulher que tinha a esquina de diamante royale, ela mesmo, eu acho que ela deve ter ficado com medo. Ela saiu, velho, ela soviu, ela saiu. Ela atirou nela, ela subiu o morro e sumiu. Em algum momento a gente vai ter que achar ela. Eu falei, por que orquídea? Eu falei, por que orquídea? Eu não tenho misério ou piado se não. Eu falo, por que orquídea? Não tenho misério ou piado. Eu já falei por mim, por que orquídea? Eu não tenho misério ou piado. Eu não tenho misério, mas piado. Encheu? Encheu Os platina, tudo bom, o glossé O do orinão desarreou O boneco tá olhando aí pelo meio do mapa Em direção ao pé Ó, tem acabado aqui, ó Ele ia pra cozinha e trabalhava Tudo ele perguntava Isso serve pra quê? Isso serve pra quê? Isso serve pra quê? Aí ele falava assim Ah não, não tá bom Eu tombo e dupe o pai E o meu de Flavinho Aquiliano e o meu E o meu de pé Cadê? Cadê? Não, mas... Cadê? Cadê? Tá lá, né? Não, não, não É assim, ó Mensagem, é... Mensagem Eu vou esconder mensagem Se você esconder mensagem, você é louco Eu sou qualquer número Dois de louco Muita noite Estabuada Muita noite Muita noite Estabuada Muita noite Estabuada Estabuada Tchide Estou Ash Estabuada Estabuada Olha isso. Olha isso. Esse prato é maravilhoso. É uma pena. É um prato universal. Só usei ele instalado porque você acha que não vai combinar. Olha ali. É uma maravilha. Tinha essas criações assim, né? Que o Paulo chegava aqui e estava a dor. Ele passava alguns meses sem vir, né? Quando ele retornava. E tinha uma novidade no cartazão. Não era, né? Ele conversava com ele. Ele conversava com ele. Não tem nada, tipo óbvio. Só um pouquinho. Pô, gente. Pô, 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 pô. Tchau, tchau. Obrigado.